Seria agora a palavra à professora Isabel Leite, da Universidade de Évora, que é consultora do Projeto Ler e a quem o Plano Nacional de Leitura e a Fundação Belmiro de Azevedo querem agradecer, porque tem sido o motor desta máquina e que tem feito rodar toda esta plataforma. Muito obrigada, professora. Boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Muito obrigada pelas simpáticas palavras. Começo por cumprimentar o senhor secretário de Estado de Junta e da Educação, o professor João Costa. Agradecer-lhe muito a sua presença, para nós aqui, muito importante. Cumprimento a doutora Teresa Calçada, comissária do Plano Nacional de Leitura, e a professora Isabel Alçada, aqui em representação da Lei do Logo, 5TENC para a Educação da Fundação Belmiro de Azevedo. E a ambas quero agradecer o reto que lançaram há três anos. Cientes ambas dos avanços nas ciências da leitura e da escrita e da importância de disseminação desse conhecimento para uma prática pedagógica mais eficaz, desafiaram-nos a pensarmos juntas numa forma de agregar, traduzir, disseminar esse conhecimento. Assim nasceu, com o apoio sempre do Edulog e do Plano Nacional de Leitura, e se desenvolveu, sempre sob o olhar e leitura atentas, a plataforma LER do PNL e do Edulog. Quero saudar o professor José Moraes, que infelizmente não pode estar aqui virtualmente presente, que uma vez mais regressou ao seu país para nos ajudar e assumiu esta complexa tarefa de coordenação científica deste projeto e dos membros da Comissão Científica. Quero também saudar os membros desta Comissão, os meus colegas, que estiveram envolvidos na produção dos conteúdos da plataforma LER e que estão todos aqui virtualmente presentes. A todos um muito obrigada. As minhas saudações à equipa do Plano Nacional de Leitura, a todos os membros do Conselho Consultivo e um agradecimento particular pelas sugestões que nos foram dando, ao doutor Daniel Carvalho, Diretor Executivo do Edulog, a André Lobo, que foi responsável pela revisão e edição dos conteúdos da plataforma, e concluo com um especial agradecimento à Luísa Diniz, do Plano Nacional de Leitura, incansável executante e gestora do muito trabalho implicado na concepção, no desenvolvimento, na execução de tudo o que está associado a esta plataforma. Em nome de toda a Comissão Científica, um sincero obrigado a Luísa. E sem mais demoras, vou então passar para o que nos trouxe aqui hoje, a apresentação então da plataforma LER. Bom, como sabemos, nas últimas décadas a leitura e a escrita foram objeto de estudo científico por especialistas de várias áreas, da educação à psicologia, passando pelas neurociências. Investigaram-se os processos envolvidos na leitura e na escrita, a forma como estes se desenvolvem, os métodos e práticas pedagógicos mais eficazes, os fatores que podem comprometer o sucesso na aprendizagem, os procedimentos de avaliação, que permitem pôr em evidência a progressão do aluno e detectar dificuldades e as formas de intervenção mais eficazes para superar essas mesmas dificuldades. As evidências científicas que se têm acumulado são de extrema utilidade para a prática pedagógica e respondem inclusivamente a muitas das questões que se colocam no dia-a-dia de educadores e professores. E a ler pretende precisamente aproximar a ciência à prática e, por isso, agrega, sistematiza, divulga informação útil para um ensino fundamentado e eficaz. Dirigindo-se aos docinos da educação pré-escolar e do primeiro ciclo, os conteúdos desta plataforma estão, como veem aqui no homepage, organizados por etapas que, na realidade, correspondem à esperada e desejável evolução da aprendizagem da leitura e da escrita. Na primeira etapa, em preparar, aborda-se a preparação para a leitura e a escrita, que pode e deve, como aqui já foi referido e bem, fazer-se desde a mais terra idade, estimulando o desenvolvimento linguístico, promovendo o contato com os livros, ensinando o que é útil para a futura aprendizagem da leitura e da escrita. Em aprender, a segunda etapa, debruçamos-nos sobre a fase inicial da aprendizagem. Precisamente porque a leitura e a escrita são os alicerces de todo o percurso escolar e do desenvolvimento pessoal e profissional, é crucial garantir o sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita desde o início. E o conhecimento que dispomos hoje é muitíssimo útil para tornar logo o ensino mais eficaz nesta fase. Na etapa seguinte, em desenvolver, foca-se o desenvolvimento e a consolidação das habilidades de leitura e da escrita, que dependem essencialmente desta consolidação de mecanismos básicos, de torná-los fluentes e das competências linguísticas que a criança vai desenvolvendo. É importante estar atento à evolução, é importante ensinar estratégias e estimular a independência de cada criança. Em reforçar, detemos sobre aqueles que, para quem aprender a ler e escrever, é particularmente difícil. Infelizmente, são ainda uma porcentagem considerável de alunos e são muitos os fatores que conspiram para as dificuldades de aprendizagem. Aqui abordámos-los, mas a boa notícia é que, quando detectadas cedo e eficazmente, muitas destas dificuldades podem eventualmente ser superadas. Os conteúdos da plataforma são de três tipos. Num conjunto de textos que designámos pela ciência-mostra, reunimos e divulgamos informação científica. Escolhemos divulgar o que, ao longo de vários anos, em alguns casos décadas, se têm revelado achados descobertas sólidas, consistentes, resistentes à prova em contrário e que, por isso mesmo, reúnem já o razoável consenso científico. Porque o conhecimento científico evolui, estes conteúdos serão regularmente analisados e obrigatoriamente revistos. Sempre que o que divulgamos agora for alterado por novas descobertas, terá, obviamente, que ser atualizado. Aos temas abordados, juntar-se a outros também relevantes, identificados por nós ou indicados por professores, educadores, formadores de professores. Do corpo de conhecimento apresentado na ciência-mostra, é possível derivar um conjunto de recomendações que são úteis para a prática. São sugestões sobre como ensinar, avaliar, monitorizar o progresso do aluno, reunidas aqui em recomenda-se. Para que a relação entre o que a ciência nos mostra, a evidência científica e as recomendações que fazemos, seja evidente e compreendida pelos usuários da plataforma, cada texto de ciência-mostra é sempre associado à respectiva recomendação. Veremos um pouco mais à frente como. Estes dois conjuntos de conteúdos, a ciência-mostra e as recomendações, foram elaborados por um conjunto de académicos, aqui presentes, e investigadores portugueses, de reconhecido mérito científico na investigação da leitura e da escrita de várias universidades do país. A ponte entre a ciência e a prática pedagógica faz, e bem como aqui já foi referido, através de atividades e materiais cuidadosamente pensados e elaborados pelos professores, que exemplificam e vão servir para exemplificar e concretizar essas mesmas recomendações. Em para usar, vamos então disponibilizar alguns exemplos de atividades e materiais de suporte à prática, que os professores poderão utilizar ou tomar como exemplo para a seleção e desenvolvimento dos seus próprios recursos. Nesta transposição do conhecimento para a prática, a experiência e o contributo dos professores e dos educadores foi e será sempre absolutamente indispensável. Na home page e para a introdução dos restantes conteúdos, encontram cinco ideias-chave que educadores e professores devem ter em conta para um ensino fundamentado e eficaz. O que podemos aprender e melhorar com evidência científica, a ideia de que um ensino para ser eficaz deve ser sistemático e a prática constante, os princípios fundamentais a qualquer ensino, planificar, avaliar, monitorizar a progressão do aluno, os fatores que podem condicionar o desenvolvimento da aprendizagem da leitura e os fatores que podem condicionar a compreensão na leitura e a comunicação pela escrita, como aqui também já referido e muito bem, objetivos últimos de ser capaz de ler e de escrever. A fechar a home page, temos 15 questões prévias que introduzem os conceitos e os conhecimentos fundamentais para se entender o que está implicado nesta nobre e difícil tarefa de ensinar a ler e escrever. Aqui o professor José Moraes fala-nos de linguagem e de literacia, de sistemas de escrita e escrita alfabética, do código ortográfico, de leitura e escrita a hábeis, dos processos e conhecimentos que estão implicados nestas habilidades e aspetos a considerar no seu ensino e aprendizagem. Os diferentes conteúdos, os textos de divulgação científica da ciência mostra, as recomendações e os exemplos de propostas e atividades para usar, estão distribuídos pelas diferentes etapas e cobrem um conjunto de tópicos que nos pareceram para já os mais relevantes para cada uma delas. Na etapa preparar, aborda-se o desenvolvimento linguístico, em particular o conhecimento lexical e o conhecimento morfossintático e os conhecimentos e habilidades que preparam a criança para a aprendizagem da leitura e da escrita. A consciência fonológica, a relação entre oral e escrita e as primeiras noções que a criança adquire no contato com a escrita. Na etapa aprender, focam-se tópicos como a apreensão do princípio alfabético e a aprendizagem do código ortográfico, a aprendizagem do mecanismo de decodificação na leitura e dos processos e conhecimentos básicos de escrita, como a escrita à mão e o domínio da ortografia. Aborda-se o que é fonte de dificuldade na aprendizagem, como por exemplo o desenvolvimento da consciência fonémica, as características fonológicas da própria língua, as irregularidades ou complexidades do código ortográfico. Debruçamos-nos sobre os métodos de ensino da leitura e da escrita e sobre a importância da fluência na leitura e da escrita para a compreensão do que se lê e para o desenvolvimento da capacidade de comunicação pela escrita. Etapa desenvolver, que apresentámos já de seguida. Desenvolver. Começa por explicar como se passa de uma leitura lenta, esforçada e laboriosa, aquela que é típica da fase inicial da aprendizagem, para uma leitura fluente e automática que permite ao leitor ler para aprender e usufruir do prazer da leitura. Aborda-se a influência recíproca entre a leitura e a escrita, como a conciliação dos dois tipos de atividades reforça o desenvolvimento destas duas habilidades e porque o objetivo do ensino deve ser levar a criança a desenvolver uma habilidade de leitura que lhe permita compreender o clima e uma habilidade de escrita que lhe permita expressar conhecimento, ideias, sentimentos, valores, interesses. Focam-se então fatores que podem condicionar a compreensão na leitura, o desenvolvimento da habilidade de escrita e estratégias cujo ensino promove uma aprendizagem efetiva. Por fim, na última secção, em reforçar, abordam-se as dificuldades de aprendizagem, a sua incidência, possíveis causas, formas de as detetar e superar. Vejamos agora um exemplo concreto. Para facilitar esse exemplo mesmo, para facilitar a leitura do usuário da plataforma, todos os textos da ciência mostra, os de divulgação do conhecimento científico, têm a mesma estrutura. Começam por apresentar, por exemplo, uma determinada habilidade ou conhecimento a aprender, neste caso a consciência fonológica e a consciência fonémica. A seguir, explicam a relevância para a aprendizagem da leitura e da escrita. Apresentam a evidência científica mais relevante sobre o tópico. A seguir, um glossário para esclarecer os termos técnicos e a possibilidade a um documento PDF para impressão do texto. Cada texto sobre o que a ciência mostra tem associado o conjunto de recomendações que derivam desse conhecimento científico. Um conjunto de perguntas frequentes, dúvidas, questões que se colocam no dia-a-dia de quem ensina a ler e escrever. Muitas delas, a sua maioria aliás, transmitidas pelos próprios professores que com nós colaboraram. E algumas leituras sugeridas para quem quer saber mais no final. Além da organização, por etapas de aprendizagem, cada um destes temas, dos diferentes textos, tocam-se e relacionam-se sob diferentes perspetivas. Pelos componentes da leitura e da escrita que abordam, pelas relações de independência entre esses componentes, ou pela progressão da própria aprendizagem. E para um conhecimento mais amplo, sugerimos percurso de leitura, indicando aqui, nos textos relacionados, os outros da plataforma, que estão mais diretamente ligados a cada um deles. Vejamos agora as recomendações. Nas recomendações associadas a cada texto, todas têm a mesma estrutura. Propõem-se como promover, abordando metodologias de ensino e práticas pedagógicas, fundamentadas e estruturadas, sugerem-se procedimentos para monitorização da evolução da aprendizagem. Associadas às recomendações, encontramos recursos para usar, com atividades e materiais que vão permitir a sua concretização. Os recursos disponibilizados em para usar, serão sempre apresentados, através de uma ficha técnica, que descreve de forma sintética o objetivo e a própria atividade, o contexto mais adequado à sua aplicação, em casa ou em sala de aula, na turma, em pequeno grupo ou individualmente, o material necessário, a instrução a dar pelo professor ou educador, os aspectos do desempenho do aluno a que o docente deve estar particularmente atento e as diferenciações pedagógicas a introduzir quando as crianças manifestam dificuldade. São disponibilizados os materiais e, uma vez mais, é dada a indicação do texto Ciência Mostra e recomendações que enquadram a atividade proposta. O acesso aos diferentes conteúdos que estão nesta plataforma faz-se em função de cada etapa de aprendizagem. Como se vê, por defeito, começa-se pelo conhecimento que deve nortear e sustentar a prática, o que a ciência nos mostra. Mas pode aceder-se a outros conteúdos a partir daqui, recomendações, recursos para usar, as restantes etapas. Para terminar esta apresentação da plataforma e reforçando uma ideia já aqui salientada, gostaria de dizer que esta é uma plataforma que se quer em constante atualização e em permanente desenvolvimento. Estes são os primeiros passos de ler. Queremos que cresça e, sobretudo, que ela se torne uma ferramenta verdadeiramente útil para quem está no terreno ensinado. Queremos que professores e educadores a procurem quando refletem sobre o que fazem, quando fazem opções, quando planeiam as suas aulas. Queremos que encontrem no ler as respostas às suas dúvidas. Acrescentaremos novos recursos em formatos diversos, mais exemplos de atividades e materiais, vídeos de demonstração e outros. Mais textos com temas que educadores e professores gostariam de ver abordados. Queremos que seja uma plataforma viva, verdadeiramente participada por todos aqueles que se interessam pela educação no geral e, em particular, pela leitura, pela escrita, pelo prazer de ler e de conhecer mais. Queremos que esta plataforma estimule efetivamente o diálogo e os aproxime, o diálogo efetivo entre cientistas, educadores, professores, e que facilite a translação do conhecimento científico sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. No futuro, desejaríamos alargar o nosso público, chegar aos pais, às famílias, com conteúdos que os informem e os ajudem a envolver-se naquilo que é a aprendizagem da leitura e da escrita dos seus filhos. E com estas nossas ambições, sonhos, desejos, termino para não tomar mais tempo e agradecendo a participação de todos. Obrigada.